O Irmãos O Irmãos Ó amados, aceitemos o Senhor a correção, pois corrija quem quer bem. Os seus santos mandamentos leves para nós serão, seus conselhos nos convém. Cristo nos dará da sua plenitude, com a fé nos fingirá e em nós derramará. O Espírito, o poder e a virtude valorosos nos fará. Pelo Espírito da graça poderemos compreender toda obra de amor. Saberemos, ó eleitos, como a nosso Deus temer, osservamos ao Senhor. Cristo nos dará da sua plenitude, com a fé nos fingirá e em nós derramará. O Espírito, o poder e a virtude valorosos nos fará.